Olá, amigos de São Velhenses, passando aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje. Bom, diante desse aumento considerável no número de casos no nosso país, no Ceará, em especial aqui em São Velho, que nos últimos dias teve um aumento significativo, e por eu estar sempre na linha de frente, juntamente com a nossa equipe técnica, dando o suporte e a coordenação para todos os nossos profissionais da saúde, profissionais da assistência social, nesse enfrentamento ao Covid, eu nada mais justo que mantivesse a minha precaução de sempre em pensar no próximo, em proteger aquele colega de luta que está ali ao lado, ajudando também nesse enfrentamento. E mesmo sem ter nenhum sintomas, estou absolutamente bem, graças a Deus, eu me submeti ao teste rápido, juntamente com a minha esposa, nós procuramos a rede particular, o laboratório em Juazeiro do Norte, para que a gente pudesse ter essa certeza de como é que nós estávamos. Ainda bem que a minha esposa está de negativo, mas para mim deu positivo. E diante disso, eu passo aqui para comunicar a todos vocês que imediatamente eu iniciei o meu isolamento social, isolamento total, até mesmo da minha família, da minha esposa, do meu filho, para que a gente pudesse proteger o próximo. Esse é o objetivo do isolamento social, a gente pensar um pouquinho no próximo. E isso é um exemplo de que o momento é um momento muito difícil, que apesar de todos os cuidados que eu sempre mantive, de utilizar máscara, sair o mínimo possível de casa, higienizar sempre as mãos, e mesmo assim eu acabei sendo acometido, sendo contaminado pelo vírus. Então, isso mostra que o vírus está presente no nosso meio e que mais do que nunca nós precisamos redobrar todos os nossos esforços no sentido de nos cuidarmos, de pensar no próximo, pensar na sua família e que a gente possa sair o quanto antes desse momento difícil. Mas para isso é preciso que cada um de nós, a gente faça a nossa parte, né? Então, a nossa equipe técnica, eu só tenho a agradecer, a equipe técnica da saúde, que tem feito um trabalho excepcional, trabalho discreto, mas efetivo, porque o que as pessoas precisam nesse momento é de ações concretas e não de disse-me-disse ou conversinhas em redes sociais. Eu acho que isso não favorece nada. Muito pelo contrário, as pessoas querem ver ações, realizações. E essa equipe de saúde, eu tenho certeza que ela vai continuar dando o seu máximo. Os profissionais da saúde que estão ali diariamente expostos, colocando em risco a própria vida para ajudar as pessoas. Eu tenho um orgulho muito grande de todos eles. A equipe da assistência social, que também está no dia a dia aí, atendendo as pessoas mais vulneráveis, estão ali também se expondo e têm feito um belo trabalho. Agora eu terei que ficar fazendo a minha parte de forma remota, cumprindo o isolamento total pelo período que a junta médica já me orientou. Assim farei, para que logo, logo eu possa estar novamente no meio dessa equipe, ajudando pessoalmente. Por enquanto, vou estar aqui dando a minha contribuição pelo WhatsApp, pelas videoconferências, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Segunda-feira inicia aí muitas ações importantes aqui em São Velho. Nós estaremos implantando o bloqueio total de nossa cidade, com barreiras onde só poderão ingressar em nossa cidade residentes aqui ou trabalhadores de outras cidades que estejam vinculados a serviços essenciais aqui em São Velho. E assim eles podem entrar. Nós também estaremos atentos em relação à utilização obrigatória da máscara de todas as pessoas que saem de suas casas. Nós estaremos também ampliando a questão da desinfecção dos logradores públicos. Nós estaremos aumentando ainda mais a fiscalização em relação ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, sejam os que são autorizados, se estão realmente cumprindo todos os cuidados, se estão dando proteção aos clientes, se estão dando proteção aos trabalhadores deles. Nós também estaremos muito atentos aos estabelecimentos que não são permitidos o funcionamento, para que eles realmente cumpram com essa determinação dos órgãos sanitários. Isso é de fundamental importância para que a gente possa superar esse momento. Bom, fiz questão de pessoalmente comunicar a vocês, em primeira mão, esse assunto. Um assunto muito delicado para mim, para a minha família, mas que, sem dúvida nenhuma, como prefeito de Missão Velha, não posso me furtar nunca a ser transparente e honesto com todos vocês. Estou tomando todas as medidas de precaução, repito. Peço que todas as pessoas que também estejam passando por esse momento, que respeitem as determinações dos órgãos sanitários, que se mantenham em isolamento total em sua casa, até mesmo dos seus familiares. Isso é um esforço que tem que ser feito pensando no próximo, até mesmo na sua própria família, que pode não estar contaminada e você, se não tiver o isolamento, vai acabar prejudicando eles. Então, meus amigos, que Deus possa nos abençoar nesse momento difícil, que Deus possa dar bons conselhos às pessoas, para que eles possam enxergar que esse momento não é um momento de política, de discussão ideológica, esse é um momento de cuidar da saúde de todos nós. Nunca nós passamos por um momento como nós estamos passando aqui hoje, em Missão Velha. Pelo menos, na história recente, não se tem nada parecido. Então, é preciso que haja, sim, a conscientização do povo e o engajamento de todos vocês, para que a gente possa enfrentar esse momento. Queria transmitir aqui o meu abraço a todos vocês, um abraço a toda a equipe da saúde, a equipe de todos os servidores públicos que estão, seja em cada setor, contribuindo com o nosso trabalho, para que, desejando boa sorte a eles nessa luta, que Deus possa livrar eles desse momento que eu estou passando agora e que a gente possa superar esse momento o quanto antes. Um grande abraço a todos vocês.